Eu já estou com o Dr. Paulo Igor Rauhen, ele que é oftalmologista e subespecialista em retina. Já fizemos uma matéria com ele no final do ano passado e, claro, em cima do nosso bate-papo, ele fez toda uma apresentação que foi muito bacana, que as pessoas elogiaram bastante e que acharam, assim, super importante ter um profissional como ele na cidade de Umarama. E tem perguntas para ele, claro, em cima disso tudo. Tudo bem contigo, doutor? Tudo maravilhoso. É um começo de ano muito bom. Acho que está todo mundo um pouco mais animado com essas novas notícias aí que o mundo está recebendo, né? Já vivenciando isso. Momentos difíceis, mas o ânimo tem que estar presente aí, né? Claro, sempre, né, doutor? Você faz parte. E devagarinho essa nossa pandemia vai indo embora. É o que nós desejamos. Doutor, em cima do nosso bate-papo, da última vez, a senhora Maria de Lima, abraço para ti, que Deus te abençoe, querida. E hoje o doutor vai responder para você, então, que é sobre o pai dela. Meu pai enxerga pouco. Ele tem 91 anos, tem degeneração macular. E ela quer saber, doutor, se ainda tem tratamento para ele com a idade dele? Perfeito, uma ótima pergunta. Na verdade, um tema excelente para a saúde pública, uma doença muito prevalente em indivíduos acima de 60 anos. Uma importantíssima causa de perda visual, severa até, nesses indivíduos acima de 50 anos. Então, vamos falar um pouco sobre essa patologia hoje. Já começa assim tão cedo? É, nos 60 anos, início da fase da terceira idade aí, né? Da melhor fase da vida. Então, ela inicia cedo, né? Inicia. Então, nós vemos alguns sinais que ainda não acarreta problema na visão do paciente. Então, é importante você fazer esse diagnóstico e prestar mais atenção ano a ano ou semestralmente nesses pacientes. A degeneração macular relacionada à idade, que é o nome dessa doença que ela se refere, que nós vamos chamar aqui de, pelas iniciais, né? DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Então, é uma patologia frequente todos os dias no consultório do oftalmologista geral e principalmente do retinólogo, né? Então, a gente sempre encontra essa patologia, a gente informa o paciente que ele tem isso na fase inicial. Lembrando que 90% dos pacientes com essa doença, eles possuem a fase inicial, que é a fase seca ou fase atrófica, que nós chamamos. É um acúmulo de resíduos de células nas camadas da retina, né? Células gordurosas, a gente chama ela de drusas. Então, a gente vê os pigmentozinhos na retina, as drusas, e começa a orientar esse paciente, orientar, inclusive, a dieta, né? Nós temos que ter uma dieta rica em certos nutrientes, né? Cito aqui vitamina A, C e E. Além do zinco, que existe uma formulação específica baseada em estudos, né? Estudos que envolveram milhares desses pacientes e foram acompanhados por anos, né? Notou-se uma redução na evolução da doença, que é progressiva, mas notou-se uma redução no agravamento da doença nesses pacientes que consumiam esse tipo de vitamina na dose correta, né? E, além disso, tem que ter nessa formulação dois pigmentos maculares, que é da mácula, degeneração macular, pra gente ingerir esses pigmentos pra fortalecer a visão, digamos assim, né? Age exatamente na mácula, onde é o problema inicial. Agora, essas, vamos falar, essas vitaminas aí, né? Elas, o médico já receita antes que aconteça a situação, uma pré, ou depois que a doença estiver instalada, vamos falar assim, pra que possam entender? Muito importante essa colocação, né? Não existe, infelizmente, assim, não houve benefício nesses estudos, em pessoas sem nenhum problema, tá? Iniciarem o uso dessa medicação. Nós temos que tomar cuidado com tudo hoje em dia, porque existem algumas pessoas que levantam essas hipóteses como corretas, como certas, né? Não, tome essa formulação, né? Às vezes nem são pessoas capacitadas, não são médicos, né? Mas tome essa formulação, isso fará com que você não desenvolva a degeneração macular, por exemplo, né? E existem, inclusive, os profissionais capacitados que falam isso, mas acho que tá muito em voga aí o poder da ciência nas nossas vidas, né? Justamente com a vacina, então, assim, a gente não pode esquecer a ciência, né? Nós temos que, eu particularmente, utilizo da ciência pra fazer o meu dia a dia no consultório. Não é aleatório, né? Nós temos resultados científicos, então não vale a pena, né? Você fazer o uso sem ter o problema, tá? Deixa pra quem tem esse problema. Quanto à saúde ocular, nós temos diversas coisas que nós temos que nos preocupar mais e são mais simples do que tomar uma vitamina, né? Que é evitar coçar os olhos, evitar a luz solar, usar óculos escuros, né? Aquela proteção que a pele exige, nosso olho exige, óculos escuros, né? A gente precisa lembrar de consultar o oftalmologista como prevenção, ver se tem algum problema. Lembrar da história familiar, por exemplo, estamos falando de degeneração macular. Se o seu pai tem degeneração macular, você também pode ter acima dos 55, 60 anos. Tem um componente hereditário muito importante, né? Tem que ver a retina, tem que mapear a retina. Se precisar, tem que tomografar, fazer o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, faz a avaliação da retina. Então, ali muito mais a gente consultar o oftalmologista de sua confiança, né? Do que ficar ouvindo coisas e propagandas e usando medicações ou vitaminas que não são necessárias e custam caro. Verdade. Ainda sobre a degeneração macular, nós não paramos aí nessa questão inicial, né? Então, a evolução dessa doença, a falta de um diagnóstico correto e a desinformação fazem com que o indivíduo possa passar pela categoria 2, 3 e chegar à categoria 4. Categoria 3 e 4 são as fases avançadas, né? E ela pode não ser só na fase seca e sim na fase úmida, que é a fase exudativa. Muitos pacientes abrem o quadro de DMRI com a formação dessa membrana cheia de vazinhos sanguíneos embaixo da retina, que caracteriza a fase úmida. Existe uma neovascularização, porque aquela retina estava se comportando de um jeito diferente, né? Um estresse oxidativo muito grande, um dano muito grande às células retinianas e há o estímulo para a produção de uma neovascularização. E isso é extremamente danoso. Isso vai alterar totalmente a anatomia da mácula, que nos dá essa visão central que nós temos, né? Isso nos dá uma fibrose na retina e isso, se acontecer a categoria 4, que é a fase mais avançada, seja na úmida ou na seca, infelizmente, essa fibrose central na mácula ou a atrofia geográfica, que a gente chama, não há mais como você reverter hoje isso. Inreversível. Só que o tratamento dessa doença tão importante, ele há 15 anos, 20 anos, isso mudou drasticamente, né? Porque os pacientes que evoluem para a fase exudativa, fase úmida, a gente consegue utilizar as milagrosas aplicações intravítrias, né? São medicações que passaram aí por uma fase de evolução e estudos, tudo muito bem analisado para chegar na formulação. Hoje que ainda não é a ideal, porque assim que esses pacientes iniciam o uso das injeções, das aplicações dentro do olho dos anti-VGF, né? Eles precisam, via de regra, aplicar isso nos olhos todo mês, a cada quatro semanas. Então a formulação, ela ainda não é, assim, o que a gente deseja, porque nós gostaríamos de um intervalo maior entre as aplicações, né? Mas isso, com essas aplicações, nós conseguimos hoje estabilizar a visão dos pacientes para não perder mais visão e também conseguimos melhorar a visão de muitos deles. Só que fica dependente do uso da medicação, né? Para sempre. Via de regra, sim, tá? Mas é claro que a gente consegue, em determinado tempo, aumentar o intervalo das aplicações. E geralmente nós achamos uma época em que nós conseguimos estabilizar essa membrana neovascular e não cresce mais, né? Então a gente dá essa visão por estabilizada. Agora, quanto tempo, assim, por exemplo? O espaço de tempo, mais ou menos, da aplicação? Entre uma aplicação e outra? Então, o início do tratamento, eu diria que o primeiro ano de tratamento, geralmente, são aplicações mensais. É uma doença que não tem cura, né? A retina envelheceu. A retina ficou doente. Então o tratamento para não agravar. Não agravar. Para estabilizar. Não existe cura. E retina não tem troca, né? Nós não temos como trocar esse tecido, que é o mais importante do olho, né? É aquela que nós vamos usar toda a nossa vida. Se ela está doente, nós temos que arrumá-la. Nós temos que ajeitar aqui, ali, dar uma pulida. É uma peça que nós não trocamos. Mas tem o tratamento, né, doutor? Existe o tratamento. Existe essa avaliação. E a gente consegue orientar o paciente, né? Em que categoria de risco ele está. De vir a desenvolver essa forma grave. Nós conseguimos fazer essa orientação, né? Então é muito importante o diagnóstico. Porque pelo menos tem que saber. Eu acho muito, assim... Todos os dias a gente recebe um paciente que a gente dá um diagnóstico mais... De algo grave, que a gente não queira ouvir, né? E a pessoa fala, ah, mas eu estava em casa. Eu achei que fosse necessário só trocar de óculos. Então, assim... Gente, tem que saber o que está acontecendo. Não tem como ter noção. A minha acuidade visual, a minha visão está embaçada. Perdi visão. Tem que saber o que está acontecendo. Se é só um óculos, não tem condições financeiras, às vezes, de trocar o óculos. Tudo bem, mas procure o seu oftalmologista para saber se realmente é só o óculos. O que dá para fazer. Exato. Porque às vezes você tem uma doença que exige um pronto atendimento. Uma resolução rápida, né? E às vezes, essas aplicações... Estamos falando de degeneração macular, vamos falar disso. Essas aplicações, se elas forem retardadas, haverá a fibrose da retina. E aí, existem pacientes que eu faço o diagnóstico, eu converso e eu, infelizmente, às vezes, tenho que falar... Olha, esse tratamento não serve para melhorar a sua visão. Ser direto também, não adianta ficar enrolando. Mas serve para estabilizar, o que é um grande ganho em se tratando de retina. Você entendeu? Entendi. Isso é importante entender, porque às vezes, você não pode melhorar aquilo que já aconteceu. Mas você não pode deixar piorar, porque às vezes o paciente perdeu, visão perdeu, mas perdeu pouco, não perdeu tudo. Certo? E a diferença, quem aposta para ver... Ah, vamos ver se o doutor Paulo está certo, eu vou esperar. Já, isso não acontece, mas são inúmeros os motivos, às vezes, para não tratar, né? É muito pessoal. Mas, realmente, isso piora de um jeito que depois não tem condições mais de se melhorar, né? Verdade. Agora, doutor Paulo, o sintoma seria, assim, quase que, de uma embaçada de repente? Ou não? O que pode acontecer mais, que é uma preocupação... Bom, aconteceu alguma coisa de errado na visão, eu acho que já tem que correr mesmo para o oftalmologista e não esperar por nada mais. Porque, gente, para! Eu estou aqui, né, olhando para o doutor Paulo, o doutor Paulo me vendo, estou vendo a minha câmera, estou vendo tudo aqui. E, de repente, tudo isso escurecer? É. Meu Deus. A história natural da degeneração macular, geralmente, é uma perda visual central, progressiva. O que é afetado, primeiramente, como é a visão central, a maioria das pessoas, após 40, 45 anos, tem a dificuldade da leitura, né? Mas o idoso, geralmente, ele aumenta isso muito rápido, essa perda de visão de perto, essa dificuldade. Como ele tem uma área de sombra no centro da visão, ele vai ver para perto, ele acaba não conseguindo juntar as palavras, as letrinhas, ele tem que procurar uma letra, procurar outra, para juntar. Porque ele está com esse déficit na visão central, já. Existe a perda visual, embaçamento visual súbito, né? Porque, geralmente, nos casos onde você tem a fase úmida, que acontece de um dia para o outro. Se forma aquele neovaso, aquele vaso novo lá dentro do olho, que danifica a retina, e, realmente, o paciente reclama. Olha, doutor Paulo, surgiu uma sombra no centro da minha visão, né? Ou, acumula líquido na mácula, embaixo, entre as camadas da mácula, e o paciente começa a ter um sintoma que a gente chama de metamorfopsia. Ele começa a ver a forma das coisas alteradas. Por exemplo, olha, eu olho no seu rosto, ele está torto. Eu olho uma linha, a grade da janela, do portão, a grade está torta. Então, isso é um problema que a gente tem que ver, pode ser a degeneração macular. Então, é muito importante. É sério, gente. É muito sério. É muito sério. Meu Deus. Doutor, eu vou te deixar, olha só que bate-papo gostoso, né? De um assunto delicado, claro, na área da saúde dos olhos, mas, e que nos prende, né? Tendo aí o doutor Paulo, né? Ouvindo ele falar, eu sempre falo que toda entrevista é uma aula, é um aprendizado. Então, a gente acaba aprendendo muito, e muitas pessoas se identificam com o que o doutor está falando. Não espere para amanhã se aparecer um problema. A visão, gente, tudo no nosso corpo é muitíssimo importante. Mas a visão é o que vê tudo, é que, meu Deus, eu não, nem quero parar para pensar. Doutor, fique à vontade com o seu recado. Ok, certo. Primeiramente, muito grato de novo a você e a equipe toda. O pessoal atrás das câmeras aí, né? Sempre muito importante. Gente, a saúde como um todo, como você falou, é algo que não pode ser deixado para depois, né? A gente pode ter tudo na vida, mas sem condições de enxergar, de caminhar, dos nossos órgãos vitais funcionarem direito, né? De que adianta ter tudo nessa vida, certo? Por mais dificuldade que os diferentes níveis da sociedade, de pessoas que necessitam de atendimento rápido, de saúde, né? Procure o seu oftalmologista, procure o seu médico de confiança, né? Seja pela clínica particular, seja por qualquer outro meio, né? Procure, procure rápido. Não deixe qualquer problema que você sinta dificuldade, que você tenha, que você perceba no seu sistema de visão, né? Qualquer coisa procure, porque pode ser o início de alguma coisa perigosa, né? Degeneração macular, fica aqui o aviso, por uma população de risco que são os idosos, né? Mesmo não tendo história familiar, na verdade, qualquer idoso pode ter sinais de degeneração macular. E graças a Deus, muito bom que isso, às vezes, e 90% dos casos, são as fases iniciais e ficarão por ali, se bem controlados. Que Jesus abençoe grandemente, doutor. Amém. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí, gente. Não deixe pra amanhã aquilo que você pode resolver hoje, né? Deu problema? Vamos procurar o médico e cuidar de tudo isso. Amém.